Filho, eu não estou falando Porque eu estou trabalhando Em um projeto tão especial A minha quietude é normal Eu cuido de cada detalhe Mesmo que agora chore No futuro irá entender Que o meu silêncio foi o melhor pra você Eu não estornei a sua oração Cada pedido seu não foi em vão Estou trabalhando Descanse o seu coração Meu silêncio não é pra entender Meu silêncio não é pra questionar Me aquietei, mas não me ausentei No tempo certo vou te abençoar Meu silêncio eu sei que causa dor Meu silêncio também é provedor Estou trabalhando Vai ser tão grande a correspondência Enquanto isso tenha paciência Estou caprichando O fim do silêncio está chegando Meu silêncio não é pra entender Meu silêncio não é pra questionar Eu me aquietei, mas não me ausentei No tempo certo vou te abençoar Meu silêncio não é pra entender Meu silêncio não é pra questionar Eu me aquietei, mas não me ausentei No tempo certo vou te abençoar Meu silêncio eu sei que causa dor Meu silêncio também é provedor Estou trabalhando Estou trabalhando Estou trabalhando E nos planos Pra te fazer Um vencedor Meu silêncio não é pra entender Meu silêncio não é pra entender Meu silêncio não é pra questionar Eu me aquietei, mas não me ausentei No tempo certo vou te abençoar Meu silêncio eu sei que causa dor Meu silêncio também é provedor Estou trabalhando Cumprindo os planos Pra te fazer Um vencedor Pra te fazer Um vencedor Um vencedor Um vencedor Um vencedor Que o amor cresça cada vez mais O mundo oferece muitos atrativos Não me deixe cair Faça com que as suas vontades Faça com que as suas vontades Guiem minhas decisões Oh... Yeah... O amor cresça cada vez mais O mundo oferece muitos atrativos Não me deixe cair, faça com que as suas vontades guiem minhas decisões Em sua palavra meditarei e seguirei teus caminhos Jesus, seguirei teus caminhos Em sua palavra meditarei e seguirei teus caminhos Jesus, seguirei teus caminhos